A CIDADE NO BRASIL 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 AMÉM AMÉM CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh Eu não posso ficar de pé Oh, vem Diante da glória Amém, Deus Eu não posso ficar de pé Diante da glória Amém Sou teu tempo Meu sacrifício O teu altar Vem quem mora em mim Sou teu tempo Meu sacrifício O teu altar Vem quem mora em mim Vem quem mora em mim Vem quem mora em mim Cai a fogo nos céus Vem a este altar Mostra pra esse povo Vem a Deus em Israel Cai a fogo nos céus Vem a este altar Mostra pra esse povo Vem a Deus em Israel Cai a fogo nos céus Vem a este altar Mostra pra esse povo Vem a Deus em Israel Cai a fogo nos céus Vem a este altar Vem a este altar Mostra pra esse povo Vem a Deus em Israel Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu queria Nesta noite que você Oeste pra pessoa Que tá do seu lado De Deus Boa noite Pai seja convosco Estou feliz Porque você está na casa do Senhor Glória a Deus É um sorriso pra Ele Às vezes tem gente Que chega na igreja Chega tão infestecida Mas quando você olha pra Ele Dá aquele sorriso Daquela pessoa Que segue a Jesus Que tem Jesus E aquela alegria Vai invadir o bará saber Amém? Abrava Jesus Nesta noite Glória a Deus Glória a Deus A Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Desatar Oh, prazer por mim O que fizeste aqui Nem pra acabar Mas o teu caos Mas o homem E o seu O rei da rola O rei do seu Jesus Quem é o rei? Quem é o rei? Quem é o rei? Sobre as ações Sua justiça É como o sol O rei da glória E o rei do seu Você é o rei? Agora que volta a graça Eu entrei o amor Eu entrei o amor Não tomou o meu lugar A minha glúcia chegou A minha glúcia chegou Quando quem quer chacar? Na minha glúcia O que fizeste aqui? Eu entrei as ações O que fizeste aqui? Divina o poder de Deus Divina o poder que a morte venceu Divina o poder de Deus Divina o poder que a morte venceu Divina o poder de Deus Divina o poder que a morte venceu De mim é o correio de Deus De mim é o correio que a morte venceu Maravilhosa graça Teu infinito amor Tocou o meu lugar A minha cruz levou A minha cruz levou Para a riqueza Vamos lá, vamos lá Eu vou morrer A minha cruz levou Maravilhosa graça Teu infinito amor Maravilhosa graça Como Deus Ele é maravilhoso Levante as suas mãos para o alto Fala assim Meu Deus Ele é maravilhoso Vire para a pessoa que está do seu lado Fala assim Nosso Deus Ele é maravilhoso Glória a Deus Feche os seus olhos mais uma vez Senhor Senhor Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és E a tempestade Se a tempestade Me alcançar Tu és Meu abrigo E o mar Me subvenci Me subvenci A tua mão Me traz a porta pra respirar Me faz andar Sobre as águas Tu és O Deus é a minha salvação Perde meu amor Minha paixão Minha paixão Minha paixão Minha paixão Minha paixão E o teu amor Se o som se colhe a noite chegar Tu és quem iria Se a tempestade me alcançar Tu és quem iria Se a tempestade me alcançar Tu és quem iria Se a tempestade me alcançar Tu és quem iria Se a tempestade me alcançar Tu és quem iria Se a tempestade me alcançar Minha canção E o meu amor Levanta as suas mãos e põe assim, olha lá Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Essa tristeza vai sair do nome de Jesus, amém? Você não vai se afogar Você tem um Deus E Ele está te segurando, amém? Aplausos, Jesus maravilhoso Aplausos 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 Boa noite, amados Aplausos 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 Vamos fechar os olhos e vamos orar? Pega as mãos ali no coração Fecha os olhos Você que está aqui Você que está em casa O nosso objetivo principal deste mundo É ter um encontro Com o Senhor E Deus está em olhos Fecha os olhos Vamos falar com Deus Pai Em nome de Jesus Nós Te adoramos Nós Bendizemos Sobre o povo E te agradecemos Por a glória Igreja Que o Senhor está mostrando E estamos aqui Na sua presença E a sua noite de domingo Primeiro de maio Dia do Trabalhador E dia do diálogo Que o Senhor está mostrando Que o Senhor está mostrando Ele está mostrando E a sua noite Pai E a sua noite Abençoe também os que estão em casa, acompanhando nós, que este tempo seja um tempo de qualidade, seja um tempo maravilhoso, seja um tempo de bênçãos espirituais e materiais sobre a vida de todos os teus filhos que estão em casa aqui neste lugar. Muito obrigado por tudo, nós te louvamos e dizemos que nós levamos de Jesus e que assim seja. Amém. Amém a paz, amém. Amém. Você está feliz aí de glória a Deus. Glória a Deus. Gente, já que estiver, deixa eu mostrar uma coisa bonita para vocês. Quem gosta de coisa bonita, levanta a mão. Vem cá, essa poçada bonita, vem cá. Essas adolescentes, esses que estão aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem lá, junta aqui com as coisas. Vem cá, vem cá. Olha que coisa linda Pode vir Olha que coisa linda, gente Olha que coisa linda Olha que coisa linda Vamos aplaudir a Jesus A senhora, a senhora Sobe aqui para a gente tirar uma foto Eu e a pastora com essa Moçada linda Isso, olha aí Olha que coisa linda Basta aí, minha querida A gente tem que mostrar esse momento lindo Olha que maravilha Olha aqui, a gente está Aqui pelo jardim da igreja Olha que coisa maravilhosa Jogores Adolescentes, como é que o senhor pode vir? Oi João e o seu Ana Clara Olha, a sobrinha da pastora Você é um homem linda Júlia Ventim E o seu linda Gênife E o seu linda Isabele E você, moça Gênife Olha, a Gênife E você, moça bonita Brenda Vamos, sabe o que eu vou ouvir? Aplausos 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 Jovens Adolescentes Juniores E olha É uma pena que hoje Para quem não sabe Para quem não sabe Muitos bairros aqui Porque eu não estou sem água Desde ontem, né? Ontem, vem sexta-feira Ontem, vem sexta-feira Quero chamar aqui no altar Todos os diálogos e diaconistas Da vossa igreja Aqui está a vossa irmã Eboni Vossa irmã eboni A diretora Do nosso diabolado Vem cá, menina Sobe aqui, sobe Essa jovem simpática E a vossa diretora Do nosso diabolado Onde está o nosso diálogo Subam aqui, por favor Tem mais, não tem? Tem, sim Tem alguns irmãos Que não puderam estar aqui É o caso da irmã Lívia Ivani Que não é Eu acabei de falar Sobre isso aqui, né? Vamos fazer uma foto Bonita aqui Com os nossos Falar O João Eu chamei Vem cá, João A gente vai Isso Está bonito É Vamos lá Glória a Deus Este aqui é um exército De homens e mulheres Trabalho com muito amor E eu quero aqui De um Vem cá, vai aqui pra mim Eu quero Leandro Nossa irmã Mone Nossa irmã Anice Fátima João Nossa querida Irmã Irmã Nossa querida Irmã Elvira E Ivani Que não está aqui Mas estiver acompanhando O público Receba O nosso carinho Receba O querido Os diátonos A nossa Gratidão A Bíblia declara Que aqueles Que foram Constituídos Para o Ministério Do Diatorado Foram Constituídos Para um Importante Negócio Importante Departamento Dentro da Casa do Senhor Ser diátono É alguém Cheio de Espírito Santo Alguém Cheio de Sabedoria E esse é o Primério Para ser diátono E se vocês São diátonos Aqui na Casa do Senhor Com certeza Essas qualidades Essas características Repousam Sobre a vida De vocês E eu quero Com muito carinho Viu que é isso Porque são esses Irmãos aqui Que nos auxiliam Do culto São esses Irmãos que Ajudam o pastor Que seguram a salva Que muitas vezes Cuidam De crianças Que ficam ali Na porta Recepcionando As pessoas Que ajudam A limpeza Do templo E tudo isso Queridos De forma Avor Lutar No Ovir Única E exclusivamente Pelo amor Pelo carinho Para a casa do Senhor Então Eu quero Antes de orar Por vocês Nós temos Uma homenagem E eu mostrei Vocês com gentileza Eu sei que Você acabou De se assentar Mas honrando O primeiro concedor E honrando Os nossos Queridos irmãos Aqui do Diaconato Nós temos Aqui algo Uma homenagem Para vocês Para quem não conhece Para quem não sabe A igreja Deixa eu ficar aqui Para que o pessoal De casa possa Para ver A igreja A igreja do Evangelho Padrão Tem um hino Oficial Na igreja E nós temos O hino Do Diaconato E nós queremos Agora Cantar Louvar a Deus É Através Aqui Primeiro Agradecer ao Senhor Vamos orar Até o nosso Carmo Daqui a pouquinho Após a recepção Aqui do hino Nós vamos orar Aqui nos nossos Diálogos Vamos cantar Bem a letra Aqui Para você Ver aqui E acompanhar A transmissão Alguém bem Alguém bem Alguém bem Alguém bem Alguém bem Alguém bem Eu sabia o sonho Nos passou Alguém bem 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 Amém. 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 Glória a Deus. Pastor Alexander. Vai passar o limão aqui para vocês. Amém. Tiago. Como é que é aqui? Tiago Loura, Deus te abençoe. Muito obrigado por tudo. Pode sentar bem-vindo. Ah, pera aí. Vai tirar foto. Pera aí, tem foto aqui? Tem foto oficial. Vai lá, Pastor. Entrega aí para nós. Tira a foto aí do meu Márcio, por favor, e todos os vossos diálogos aqui recebem essa justa e merecida homenagem ao homem de Jesus. Pronto aí com a sua palavra. Isso. Aleluia. Maravilha. Aí, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Oi? Vem, meus ameaços, meu. Vem, vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Muito bem, ok? Olha, queridos. Cadê a irmã Lissa? Vem cá, irmã Lissa. Vai lá, viu? Volta aqui, irmã. Ele tá a nós. Olha, queridos. Nós lá inauguramos, né, já levamos um pouco ali da salinha da das crianças. E hoje, Deus está encontrando pessoas aqui. Vamo, 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 vamo. Então, até os oito, nove anos. Vem pra cá. Tem alguém nessa faixa? Mais alguém? É até doze. É até doze? É isso? Então, pode subir. Então, tá. Vamos orar. Aqui já pode acompanhar a nossa irmã Lissa. Fecha os olhos, queridos. Fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos as crianças que estarão amadas em colômbios. Deus abençoe. Que o Senhor possa ajudar a vida da irmã Lissa. E que ela seja uma bênção. Segura-se. Para a vida. Pai das nossas crianças. Nós abençoamos em colômbios de Jesus. Amém. Vem, queridos. Aqueles que vão subir. Pode acompanhar ali a nossa irmã Alice. Na direção ali no salão superior. Amados, apoie a sua bíblia agora. Abaixa um pouquinho para que o Jorge. Não sei se abaixar um pouco mais. Aí. Você me ouve bem ali atrás. Sim? Abaixa um pouquinho para nós. Eu quero que você agora pegue a sua bíblia ali. Pegue a bíblia agora. Com certeza. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Nessa vez. Pegue a sua bíblia. Abra comigo a sua bíblia. Com o livro de Salmos. Salmos 128. Abre a sua bíblia. Um pouquinho mais aqui. Jorge. Olha pra cá aqui. Um pouquinho mais. Abre a sua bíblia. Olha só. Salmos 128. Abre a sua bíblia. Bom. Vamos ler a palavra do Senhor. Amados. Hoje. Como eu disse agora há pouco. É dia de trabalhador. Dia de trabalho. Né? E também é dia do diabo. Nós oramos. Pelos nossos diários. Pelas nossas diálogas. E eu quero trazer. Uma palavra. E orar. Em favor de todos os trabalhadores. Quem é trabalhador aqui. Levante a mão para o veterano. Antigamente. Um dos principais requisitos. Para o pai ou a mãe de uma jovem. Permitir que a jovem se casasse. Permitir que o rapaz. Se casasse com a moça. Né? Primeiro. Um dos principais requisitos. Além do caráter. O pai perguntava. O pai. Esse rapaz é trabalhador. Era assim ou era? E as vezes. Claro que isso também. Né? Meu filho. Essa moça. Por quem você vai casar. É trabalhador. Então. Uma das características. Que engrandecem o ser humano. É a questão do trabalho. Né? Então. Nós queremos orar. Por todos os trabalhadores. Quem sabe. Acho um pouquinho antes. Agora foi demais. Quem sabe. Nós temos pessoas aqui. Que são empreendedores. Trabalham por conta própria. Tem alguém que é patrão desse risco aqui. Levante a mão. Deixa ele ver. Tem empreendedores aqui. Então. O trabalhador. É tanto aquele que trabalha. Como o empregado. Como aquele que é empreendedor. Então. Nós vamos orar. Para que Deus abençoe. A sua atividade. Hoje. No primeiro dia. Do mês de maio. É dia do trabalho. Vamos orar. Senhor. Muito obrigado. Por estarmos aqui. Mais uma vez. Na tua presença. E agora. Nós. Estamos aqui. Para ouvir a tua palavra. Amém. 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 queridos. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 128. Versículo. Primeiro. E versículo 2. O tema da nossa administração. Hoje é. As bênçãos de Deus. Sobrem a vida do trabalhador. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado. Bem-aventurado. É aquele que teme ao Senhor. E anda nos seus caminhos. Pois comerás com o trabalho das tuas mãos. Feliz será. E diga amém. Diga amém. Amém. Amém queridos. Levante a mão para o céu. E diga comigo. A bênção do Senhor. Enriquece. Enriquece. E não acrescenta a mão. Amém queridos. Aceito o seu lugar agora com gentileza. Você que está aqui no público. Eu quero que você aplauda o Senhor bem forte. Com toda alegria do seu coração. Aplausos. Aplausos. Entendo. Para quem não gostou da parte. Eu quero trazer uma palavra breve. Porque daqui a pouco é horário. Alguém que você a carteira profissional. Alguém que você a uma profissional. Alguém que você a uma profissional. Você trabalha. Vamos orar daqui a pouco. Você quer que Deus abri portas. Quem quer que Deus abri portas. Então nós vamos orar. Hoje dia primeiro de maio. E neste dia. Escute isso agora. Ninguém ande agora. Presta atenção. Neste dia. Ocorreram manifestações. Em todo o Brasil. E em várias partes. Do mundo. O dia do trabalho. O dia do trabalhador. Não é comemorado apenas aqui no Brasil. É uma data de comemoração. E de alcance mundial. Infelizmente. Os trabalhadores. Hoje no Brasil. Não tem muitos motivos. Para comemorar. O poder de compra. Está diminuindo a cada ano. A inflação. A medida que a inflação sobe. O poder de compra. Do Brasil. Ele diminui. Basta lembrar. Que quem tem carro. Quem tem imóvel. Você vai lembrar. Que há pouco tempo atrás. A gasolina. Estava quatro reais. Quatro reais. Hoje a gasolina. Já está caminhando. Para oito reais. Então você vai vendo. Como as coisas. Estão. Engarecendo. A conta de luz. O gênero alimentício. O vestuário. Claro. Nós temos. Hoje. Se eu não me falo. No Brasil. Quase. Três milhões. Doze. Doze milhões. De pessoas. Desentregadas. Imaginem. Que é. Doze milhões. De pessoas. Desentregadas. Foram. Chamados. Desalentados. O que são. Desalentados. São pessoas. Que procuraram. Um emprego. Por seis meses. Procuraram. Oito. Procuraram. Um ano. Procuraram. E simplesmente. Desistiram. De procurar. Um emprego. Há uma pesquisa. Que estava lendo. Um pouquinho. Um tempo atrás. Há dois. Três meses. Em que diz. Que de cada dez. Brasileiros. Sete. Estão. Indimitados. Então veja. Que a situação. Não é fácil. E isso. Não é uma tendência. Sorte. No Brasil. O mundo. Está vivendo. Um momento. Difícil. Especialmente. Especialmente. Nesses dois. Últimos. Anos. De pandemia. Quantas. Empresas. Quebravam. Você conhece. Uma empresa. Que quebrou. Levante a mão. Primeira. Olha. Todo mundo. Conhece. E quando uma empresa. Quebra. Quando uma empresa. Fecha as formas. Não é só. O CNPJ. Que deixou. Desistir. Sem perdão. Sem perdão. Se até milhares. De desempregados. Como dizia. Antigamente. São colocados. No olho. Na rua. E como é que essas pessoas. Vão ser. Revolucadas. No mercado de trabalho. Não é fácil. E para piorar. Além dos efeitos. De pandemia. Nós temos aí. Uma guerra. Que está acontecendo. A milhares. E milhares. Mais de quilômetros. De distância. Daqui do Brasil. Mas. Está afetando. A vida. Do planeta. Do mundo inteiro. Então. Onde. Nós. Podemos. Buscar. Um alento. Você. Que é trabalhador. Eu. Todos. Nós. Que temos. Uma atividade. E o Deus. Que nos. 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 Nosso. Trabalho. De forma. Tinha. E alcançar. Prazer. E satisfação. A través dele. E aí. A gente. Pode. Viver. Uma vida. Plena. Também. Nossa. Vida profissional. E o. Segredo de tudo. Está aqui. No capítulo. 128. Versículo 1. E versículo 3. A bíblia. Sagrada. Bem aventurada. Você. Já. lembra essa expressão amiga, bem adenturado, e você já fala, ou para analisar o que ela significa, a palavra bem adenturado significa alguém que é mais do que feliz, de abenço eu estava até um filme, e esse filme todo mundo aqui já deve ter assistido, e se não assistiu, assista, porque ele é baseado em uma história real, ele se chama A Procura da Felicidade, assistiu a esse filme, de um cidadão que sofre horror, né, a esposa o babazona, mexendo com um filho pequeno, e ele luta desesperadamente para se recolocar no mercado de trabalho, e conseguir dar uma vida digna no filho, e ele vence com muito trabalho, e o nome do filme é A Procura da Felicidade, só que a Bíblia está dizendo que aquele que faz duas coisas, ele não é apenas Deus, aquele que faz duas coisas que Deus determina, ele é mais do que feliz, porque a palavra bem adenturado significa aquele que é mais do que feliz, mas pastor João, que coisas são essas que eu preciso fazer para ser mais do que feliz, para ser bem-aventurado, a Bíblia está dizendo aqui ó, bem-aventurado é aquele que teve ao Senhor, e anda nos seus caminhos, quem é tenente, quem é obediente ao Senhor, é mesmo a chamada de glória a Deus, porque tem muita gente que diz que serve a Deus, que ama a Deus, que é um cristão, mas ele não anda nos caminhos de Deus, ele não segue aquilo que a palavra de Deus ensinou, hoje nós temos por alguns chamados cristãos nominais, aquela pessoa que diz que faz parte de uma igreja, que faz parte de uma religião, que diz que ama Jesus, mas ele não segue assim, na verdade da Bíblia, e um dia Jesus disse assim, vocês serão meus amigos, vocês serão meus amigos, quando vocês fizerem aquilo que eu vos mando fazer, então quando nós chegamos ao Senhor, quando nós andamos nos seus caminhos, a Bíblia sacada declara que nós seremos mais do que felizes, e no versículo 2, você vai ver o que vai acontecer na vida do trabalhador, na vida daquele que levanta cedo, que muitas vezes dorme tarde, acorda cedo, enfrenta uma série de dificuldades para trazer o tom de cada dia, para dentro de casa, então ele vai conquistar uma coisa interessante, ele vai adquirir sobre a sua vida e sobre as suas agilidades, uma coisa que vai fazer toda a diferença, que coisa é essa, pastor João? É a benção de Deus, quem reconhece que você precisa da benção de Deus sobre a sua vida, como diz que é uma lenda, te amam e te amam, amém, a benção de Deus sobre a vida do trabalhador, o que que ela vai produzir, o que que ela vai acrescentar na minha vida e na sua vida, olha aí para a sua linha, versículo 2, diz aqui ó, olha aí lá, o trabalhador que tem a benção de Deus sobre a vida dele, ele vai desfrutar do seu trabalho, que coisa maravilhosa quando você planta e você pode, olha aí o que é que se conclui, olha, pois comerás do trabalho das suas mãos, sempre isso, quem crê, ele vai te chamar, hoje existem pessoas, hoje existem pessoas, que as vezes o dinheiro que ele ganha, é todo para pagar jota, cartão de crédito, financeiras, pessoas que muitas vezes não consegue desfrutar do patrimônio, ele está ali trabalhando, trabalha, 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 e as vezes o mal chega ao começo do mês, ele recebe e o dinheiro já tem agora, ele não consegue desfrutar daquilo que ele recebe, daquilo que ele ganha, no como o Senhor vai dar, mas a vida declara aqui no Salmo 23, versículo 1, um texto muito conhecido, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, ele vai comer do trabalho das suas mãos, tem muitas pessoas por ali, que estão gastando dinheiro, em coisas que não adrecem, existem pessoas, que tudo que ele ganha é consumido pelas drogas, pelas bebidas, pessoas, eu trabalhei, eu fui pastor, lá na cidade de São Paulo, e um casal, eu estou olhando aqui para um casal aqui, os nossos filhos que estão aqui na frente, e era um casal que frequentava a igreja, e eles tinham um vício, olha que coisa, tem gente que pensa muitas vezes que vício é só bebida, drogas, mas esse casal de idosos, eles tinham um vício que jogaram um vício, aqueles vícios clandestinos, né, e muitos idosos naquela região, eram aliciados por esse tipo de coisas, e após a tabunia deles, eles tinham um vício, eles ficavam aliciados e perdiam todo o dinheiro, então a Bíblia está dizendo aqui, olha que coisa maravilhosa, pois comerás do trabalho das suas mãos, o nosso trabalho, o resultado do nosso trabalho, o nosso salário, será fonte de contentamento, não me desguste, ele não vai ser consumido pelo devorador, o seu salário tem uma imensa com Deus, sim ou não, bem ou bem, Deus é um segredo, Deus pode multiplicar e trazer uma visão naquilo que você recebe, quando você é fiel ao Senhor, principalmente naquilo que diz respeito a dízimos e ofendas, se você é fiel, o Senhor vai trazer uma visão, amém queridos, às vezes surge um contrapeto, surge um aluno, você fala assim, puxa aqui, esse dinheiro não vai dar, mas sabendo sobre Deus e está sobre a sua vida, Deus vai multiplicar, amém queridos, você tem que viver com isso na tua vida, quem tem que viver, levante a mão e diga bem, você pode aplaudir ao Senhor, tem que viver com isso, amém queridos, quem precisa de felicidade, levante a mão e diga bem, tem muita gente por aí que não sabe, de uma pessoa que não para mim, fala assim, pastor, olha, eu não sou feliz, eu não me realizo no meu trabalho, pior coisa nem a pessoa que está trabalhando com uma coisa, em que ele não está feliz, ele não está satisfeito, o trabalho dele não está produzindo, parece que ele dá um passo para frente, dois para trás, Deus vai fazer você se realizar no seu trabalho, Deus vai prosperar com você, eu me lembro de José, eu digo, olha como é que a bênção de Deus, faz toda a diferença, José foi vendido como escravo pelos seus irmãos, para lá, olha o que era no Egito, né, aí ele foi parar na casa de um homem chamado Cotifar, diz a Bíblia que no momento em que Cotifar colocou José para cuidar do patrimônio dele, tudo ali crescia, tudo multiplicava, a Bíblia declara que Deus abençoou aquele egípcio por amor a José, se você é um cristão, se você é um servo dos livros, se a bênção de Deus está sobre a sua vida, às vezes o seu patrão, a sua patrônica, nem o cristão não é, pode até você vir a Deus, mas Deus vai abençoar aquele que dá uma coisa de você, porque você é luz, porque você tem a bênção de Deus, você vai ser feliz, quando você estiver ali naquela porta que Deus abriu, você vai ser feliz ali, você não vai levantar da cama para trabalhar de mulher e falar assim, ah, que coisa, olha, tem que ir para o trabalho, olha, eu estou feliz, eu não estou satisfeito, você vai encontrar o comentamento, que a bênção de Deus está lá sobre a sua vida e você vai conseguir prosperar e ser bem sucedido lá no seu patrão, amém, queridos? a Bíblia consegue dizendo aqui no versículo 2, ó, goberás o trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem, amém, queridos? tem muita gente, hoje nós estamos vivendo uma época em que às vezes o desonesto é está achado de bom e o desonesto é tipo como tal, né? aí você vê tantas pessoas aí fazendo tanta pau, cabelo, com tanta honestidade, roubando, enganando as pessoas, mas depois de um tempo você vai ver o que vai acontecer com eles, eles não conseguirão concluir, eles não vão terminar bem, o segredo nem sempre é como você começa, é muito bom, é muito importante começar bem, mas tão importante como começar bem, é terminar bem, e o desonesto não vai conseguir se firmar, ele não vai conseguir alcançar os seus objetivos, mas a Bíblia declara que como a bênção do Senhor está sobre nós, nós vamos desfrutar do nosso trabalho, nós seremos felizes e nós seremos bem sucedidos naquilo que a gente quiser, você tem a bênção de Deus sobre as suas mãos? sim ou não? então coloca aí meu vizinho aí e fala para mim, eu te abençoo em nome de Jesus a Bíblia declara que o Senhor, olha aí ó, o Senhor mandará, olha que coisa gente, a gente se acredita nisso, o Senhor mandará que a bênção esteja por hoje, com aquilo que nós colocávamos hoje a Deus do Senhor, nós estamos começando hoje, nesta noite de domingo, mais de um mês, estamos começando o mês de maio, você crê que esse mês de maio vai ser diferente? Senhor, você acredita que Deus vai trazer provisão, fartura, mudança, tinta para mim? Senhor, amém você vai nos gerar, queridos Deus vai te abençar o seu trabalho, você que é empregado, acredite nisso, você vai receber promoção do teu trabalho você que trabalha por conta própria, Deus vai colocar clientes, Deus vai colocar pessoas no meu caminho, mas te abençoarão, amém, queridos? Amém o diferencial é a bênção do Deus, mas para que isso aconteça, para que a gente seja mais do que feliz, nós precisamos temer o Senhor e andar nos seus caminhos, obedecer a sua palavra, então hoje, aqui nesta noite, a gente quer comemorar o dia do trabalhador, eu quero morar, eu quero morar pelas suas atividades profissionais, estamos chegando a metade do ano, quem quer terminar o dia 1º, quem quer chegar no dia 3º de dezembro, bem melhor do que você está hoje no dia 1º de dezembro, não é, vai dizer só dois, só dois, vou perguntar de novo, quem quer chegar no dia 3º de dezembro, bem melhor do que hoje no dia 1º de dezembro, então você vai fazer duas coisas no plano espiritual, e tem um plano que vai depender única e exclusivamente de você no plano material, no plano espiritual você precisa temer ao Senhor e obedecer os seus mandamentos, e segundo, aí o que depende de você, você precisa dar o seu melhor, faça tudo que está ao seu alcance, porque se você der o melhor de si, aliado a bênção que deu sobre a sua vida, ninguém vai conseguir entender o seu sucesso nas mais diversas áreas e empreendimentos que você fizer ao longo desse ano, você poderia assistir a glória em Deus? Você quer aplaudir ao Senhor Aplausos 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 por gentileza, precisa de um diácono aqui, um diácono, por gentileza, eu vou pedir, faz uma fila, faz uma fila aqui, pastora Conceição, vem aqui minha querida, a senhora vai me ajudar aqui, por gentileza, pastora vai cantar uma canção, o diácono Gilmar, organiza aqui para mim, diácono, faz uma fila aqui para todos vocês, por esse lado aqui, na lateral, até o pastor Paulo ali, entra aí, ó, isso, você vai vir aqui na frente, vai estender as mãos, você vai receber a maldição das suas mãos, e logo no seguinte, nós vamos fazer uma oração forte aqui, por todos os trabalhadores, você que está saindo em casa, você que está acompanhando o povo, nós também vamos orar por você, bem-aventurado, é aquele que vende ao Senhor e a todos os seus caminhos, o Senhor vai prosperar o trabalho nas suas mãos, você vai se realizar o trabalho, você vai ser feliz, e aquilo que você fizer, vai ter sucesso, amém queridos? Pô, querido, o diácono Leandro, aqui, aqui do lado dela, aqui, ó, fique ali, ó, Leandro, antes dela, que você unge, e a senhora vai impor as mãos, amém queridos? Vamos adorar a Deus, é um som de uma canção, você vai receber a unção, vai voltar para o seu lugar, e logo a seguir, nós vamos orar, para que o Deus, para que Deus, possa, todos, trazer provisão, sobre a sua vida e o nome de Jesus, nós vamos orar, agora. Onde for a tua bênção, me seguirá, onde colocar as minhas mãos, nos esperará, a minha entrada e a minha saída, e que parcerá, sobre mim, é uma promessa, Onde for a tua bênção, nos esperará, e que parcerá, 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 e que parcerá A direita, a esquerda, a minha frente e para mais A direita, a esquerda, a minha frente e para mais Por tanto lado, sou abençoada mulher Tudo que eu faço, sou abençoada mulher Opa! Esse é o santo da volta do seu lugar, nós vamos orar agora A direita, a esquerda, a esquerda, a minha frente e para mais A direita, a esquerda, 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 a esquerda Não nos voltarei A minha frente para trás A minha frente para trás A minha frente para trás Por todo lado Por todo lado Sou abençoado do que é O que eu faço de novo Sou abençoado do que é O que eu faço de novo Sou abençoado do que é Tudo que eu faço Sou abençoado do que é Não, menina, você pode acabar O que eu faço de novo Aplausos Aplausos Você não vai viver Ansioso Como o futuro Deus vai cuidar de você Glória a Deus Pastor, mas uma porta Fechou, pastor Fique tranquilo Você está no centro da vontade de Deus? Você é temente, ó Deus? Você é fiel ao Senhor? Você obedece a palavra de Deus? Fique tranquilo Fique tranquilo Se uma porta fechar Deus vai abrir O que eu faço de novo Deus não vai precisar Falar você Um dos maiores homens Que viveu nesse mundo Se chamou Davi Lá em Israel Davi é mais amado E mais respeitado Do que o corpo de Jesus Porque os judeus Não reconhecem Jesus Como vestidos A personalidade principal Israel é Davi E Davi disse assim Eu fui moço E agora eu sou velho Mas eu nunca vi Um justo dizendo Eu nunca vi Uma pessoa que serve A Deus me diga a mão Ele não vai precisar Você vai morrer Você olha aqui pra mim Você que está aqui E você que está em casa Se você for temente a Deus Se você se manter firme Na presença de Deus Se você se firmar Na casa de Deus Se você levar Deus a sério Porque tem muita gente aí Levando a Deus Na base da brincadeira Mas se você levar Deus a sério Você vai terminar um ano Bem melhor que você vai Aleluia E todos os sentidos No sentido espiritual E no sentido financeiro Amém Você não vai beber ansioso Você vai comer O trabalho das portugais Você será feliz O trabalho não vai ser um peso Pra você não Mas eu me realizo Nesse trabalho Eu estou feliz Eu estou crescendo Eu estou me ameixando Eu estou tendo meu cabalho Vender Você vai vencer Eu vou vencer Você será feliz O homem de Jesus Apresente as mãos Para o Senhor Glória a Deus Ao som desse fundo musical Se você tem carteira profissional Se você tem alguma coisa Relacionada ao teu trabalho Segura as mãos Você tem alguma loja Estabelecimento Tá com a chave E ela aí Segura Você tem carteira profissional Segura Você vai desempregado Pensa pra mim Eu só tenho uma porta De emprego pra você Hoje eu tenho um trabalhador É primeiro de maio Diga pra Deus Senhor Eu sou um trabalhador Eu tenho uma família Pra sustentar Eu tenho contas Pra pagar Qualquer usava Uma porta pra mim Hoje no dia Primeiro de maio Dia do trabalho Eu quero trabalhar Eu quero vencer Eu quero parar Nos compromissos A uma porta Senhor Deus vai te honrar Querido Glória a Deus Vamos orar Deus em nome de Jesus Nós ouvimos a tua palavra E ela declara Mais do que feliz Mais Muito mais do que feliz É aquele que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos Comedece a tua palavra Essa pessoa vai comer Do trabalho É muito claro O versículo O versículo está falando Ele comerá Do trabalho Nas suas mãos Aquilo que ele produzir O devorador O portador O migrador Não vai destruir Ele vai usar Ele vai usar o benefício próprio Ele vai investir na família Ele vai investir no teu reino Ele vai encontrar A alegria Ele será feliz Ele será bem sucedido Ele vai crescer Como diz a canção Onde ele colocar a planta dos pés O Senhor vai chegar na frente O Senhor vai abençoar Eu quero abençoar Para todos os trabalhadores Glória Abençoe Pai querido Os teus filhos Que estão aqui Que trabalham Que levantam cedo E muitas vezes Enfrentam jornadas Puríssimas De trabalho Ó Deus Esse teu filho Essa tua filha Que tem sido fiel Ao Senhor Ajuda ele Pai Ajuda essa pessoa Porque o que faz a diferença Não é apenas o esforço pessoal O que faz a diferença Em primeiro lugar É a tua bênção É o Senhor Que faz as coisas andarem É o Senhor Que não te brinham O povo no cuido É o Senhor Que faz sobrar É o Senhor Que faz trazer abundância Quando isso Alguém está seis Aleluia Pai Essa pessoa Que é empregada Abençoe ele lá No trabalho dele Abençoe a empresa O carona Teu filho Ó Deus Faz ele crescer Lá nesse lugar Faz ele progredir Faça ele calgar Medral Saindo a maiores Pai Aqueles que são autólogos Aqueles que estão Trabalham Trabalham Na conta própria Seja em casa Seja em algum estabelecimento Ó Deus Abençoe os trabalhadores Autônomos Os empreendedores Os empresários Deus Envia clientes Pra abençoar Teu filho Abençoe a tua filha Coloca pessoas certas Do caminho Dessa pessoa Vai pra abençoar ela Pra que ela possa crescer Pra que ela possa Vai querido Abençoar a família Abençoar a sua casa Contratar mais funcionários Ó Deus Nesse primeiro Nós invocamos A tua bênção O Senhor Vai mandar Que a bênção Seja conosco E sobre tudo Aquilo que Pusermos As nossas mãos Nós que bendiremos Ó Deus Abre portas E se for ventura Temos alguém Aqui nessa noite Ou em casa Que está desempregado Que está procurando E emprego Muito tempo Já mandou Currículos Já mandou O pai querido Mensagens Já deixou O telefone Em vários lugares Mas não foi chamado Sequer Para uma entrevista Meu Deus Foca no coração Do empregador Faz o telefone E tocar na casa Dessa pessoa Dessa semana Meu Deus Quando ela abri A sua caixa de e-mail Quando ela olhava No WhatsApp Que tem uma notícia Positiva Que tenha Meu Deus Um contato Que o Senhor Abre uma porta Para que essa pessoa Possa desempregada Que ela possa vir Eu vejo Me dar o testemunho De que o Senhor Abriu a porta Para que ela possa Trabalhar Pai Possa ter os Todos os trabalhadores Que estão aqui E os que estão em casa Que a bênção do Senhor Seja liberada Sobre ele Nós os abençoamos E como vai Vem o Espírito Santo Que as nasce Amém E amém Levante as suas mãos Para o céu Você que está em casa E diga comigo As bênçãos do Senhor Estão sobre a minha vida Sobre o meu trabalho E as minhas agências Se preguiça e recebe Diga a glória a Deus Você vai dar uma paludinha O Senhor Acelera o seu lugar Quem crê no lugar Só o que você fez Levante a glória a Deus Qual é o segredo? Qual é o segredo? A bênção de Deus Amém 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 Você vai viver Do trabalho Do seu salto Você será feliz E será Ressiante Amém 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 Muito bem Eu tenho aqui Duras coisas Que eu quero mostrar Para vocês Primeiro eu quero falar Sobre algo Que pode acontecer Aqui domingo que vem Domingo que vem Queridos É dia das mães Quantas glórias Vemos aqui Deixa eu ver Domingo que vem É dia das mães Apaga aqui para mim Por favor Apaga aí Apaga mais Ó Gente ó Domingo que vem Muito especial Em homenagem Ao dia das mães Domingo Coito de Maio E o dia da noite Ó Averão e trancinhas Para todas as mães Além de Presente especial Para a mãe mais nova A mãe mais idosa E a mãe com o maior Número de fim Você lembra daquela época Que as mães Ó Olha Acende aí Ó Você lembra daquela época Que as mães Tão 11 14 Filhos Quem que levou Dessa época Aí ó Minha mãe 14 Olha aí 12 9 9 Né Quem é a Nossa Nossa Diretura O que é Que é Que é Seis filhos 16 Filhos É É Uma É Uma É Uma Uma É Então Domingo que vem dia das mães, todas as mamães serão homenageadas, vão receber um presente especial e nós vamos dar aqui um presente também para a mãe mais nova, a mãe mais idosa e a muito maior número de filhos, então você que é filho se você tem a sua mãe viva se é uma hora aberta às vezes tem filhos que estão aqui mas a família está tão longe então aí não é possível, mas se a sua mãe for por aqui, faça um discurso para fazer aqui no domingo porque vai ser um culto maravilhoso vai ter apresentação olha aquela puçada bonita aqui, está tudo ensaiando lá para fazer uma apresentação das mães, está bom? outra coisa aqui, apaga para mim aqui queridos, atenção queridos, escute, domingo que vem eu vou falar, não esqueci não preste atenção nos dias 17 de maio é terça-feira, aqui no nosso mundo de crescimento espiritual nós vamos aqui agora trabalhar forte para que a gente possa fortalecer ainda mais o nosso culto a vida da pesadeira nós vamos ter aqui a série de mensagens da dieta espiritual a gente é o que come, né? se você come coisa boa o seu organismo funciona bem se a pessoa se torna de bocadinha o corpo também vai ter problema a vida espiritual não é diferente então aqui, dieta espiritual toda terça-feira a gente vai falar sobre o assunto o alimento da oração o alimento da palavra o alimento da adoração o alimento do serviço o alimento da boa dormir o exercício do quebrantamento você conhece crente que vai quebrantar? conhece? tem uns aí que de vez em quando baixam o vermelhão dele, né? você conhece? dá aquele tipo de nervoso que quer quebrar tudo alguns até estudo, né? sai chegando, né? aí os outros ficam escutando falam assim é aquele amigo que vai pra igreja, né? aquele amigo que diz que é de Jesus aqui é a dolar, né? é, olha eu sou crente mas não sou bom não, hein? não é ideia eu sou irmão mas vem pra cima pra mim então, ó o exercício do quebrantamento o que que Jesus ensurou? aprenda comigo sou manso e de coração o exercício da influência amém? você é influenci ou é influenciado? amém? porque a gente fala assim ah, a televisão falou de vez em quando a TV é uma sacada pode esquisita e depois você vai ver que é um monte de crente usando, né? ah, eu vi aquilo ali com a cor, com a luz é, não tô bem falando de um pouco mas tô falando de coisas assim escandalosas, ridículas fala-se até coisas assim é, aqueles bordões assim de até coisas iguais de gente falando, né? ele não tá influenciando ele tá sendo influenciado pelo mundo então, olha o exercício da resistência da paciência da integridade da humildade vai ser muito forte não deixa de vir não porque vai ser bem isso amém? pode acender aí eu acho pode aplaudir a Jesus de Deus eu vou sofrer a tarde ao lado ao Senhor com os nossos dízimos de oferta vamos você que tá aqui nesta noite você que trouxe o seu dízimo você que trouxe a sua oferta pegue nas suas mãos agora aquilo que você tem de melhor pra oferecer ao Senhor aqui nesta noite aqueles que vão ofertar e dizimar através da porta da igreja na internet tanto aqui na transparência quanto aí na página da igreja só você colar um pouquinho pra baixo tem ali a arte pra pôr pra que você possa fazer aquilo que Deus te colocar no seu coração amém? vamos orar então com a sua rapaz que vem orar conosco vem fazer essa oração em favor dos vizelistas e ofertantes da casa do Senhor nesta noite no nome de Jesus vale com Deus Senhor meu Deus e meu Pai aqui estão os ofertantes dos vizelistas da tua casa Senhor abençoe a cada um deles Pai com condição Senhor salve o Pai Senhor da sua vida prosperidade cada um busca Pai em nome de Jesus nós declaramos Pai e recebemos as tuas bênçãos em nossas vidas assim seja amém e amém Senhor pode abrir a frente seus vizinhos são coopera amém amém fr socially você que trouxe seu dízimo você que trouxe a sua oberta saia do seu lugar com muito amor com muito carinho e vem aqui ao elevado do Senhor fazê-la a sua pure e amig marché A casa do seu confessador hoje Pelo amor de Deus Amém? Glória a Deus Que Deus abençoe nossos designistas E os nossos operantes Para o carinho de Jesus Glória a Deus Diabos, vai ter que aí um minutinho O amor de irmã Ivana, beleza? Vem de um minutinho aí Porque eu vou precisar de vocês Deus abençoe nossos designistas e operantes Você pode aplaudir o Senhor a Deus Amados Quem viu ali a igreja ali do lado de fora Dura, detreiro, quem viu Está bonito, não está? Quem gostou, levante a mão e diga glória Deus abençoe você Que é desmist, que é ofertante Que é mantenedor da casa do Senhor E o melhor de tudo, irmãos Tanto na questão da cultura Como no detreiro Gastamos aí mais de dois mil reais Nada foi parcelado Nada foi financiado Pagamos tudo a vista Para não ficar perdendo A mente disso Estamos fazendo aqui uma série De obras, de reformas E agora O mês agora de maio Nós vamos agora Fazer aqui um tratamento Aqui no mesmo Porque Eu acho que você já deve ter visto Pelas nossas transições Nós temos muito branco aqui Muito branco É branco embaixo É branco na parede É branco no teto Então isso é como se você tirasse uma foto contra o sol Então a imagem fica branca O som aqui está muito Eu acho que você que está aí Da parte de trás Demora A gente fica até difícil Para poder ouvir Então O primeiro passo É colocar aqui um carpeiro Que é o tecido mais grosso Que a gente vai colocar aqui no risco Deixando apenas a parte do mármore Depois nós vamos colocar aqui Uma escova aqui na bateria Aqui nessa parte branca Depois que colocarmos o carpeiro Nós vamos colocar aqui Uma outra textura aqui Para absorver melhor o impacto E você vai ver nas transmissões Como a qualidade da imagem vai melhorar bastante E por fim nós vamos passar para a parte do som Porque o nosso som aqui também é muito necessário Mas nesse mês de maio Nesse mês de maio Nós vamos começar aqui colocando o carpeiro Eu já fiz um orçamento O mesmo rapaz Que eu vou mostrar a bater Eu vou mostrar o que eu vou mostrar O que eu vou mostrar o que Deus Ele veio do nosso treino Ele veio aqui Tirou as notícias E aqui para o piso Só para o piso Aqui na parede é outra coisa Mas aqui para o piso Nós vamos gastar cerca de 20 metros de carpeiro 20 metros de carpeiro Nós vamos gastar uma perda de 1.200 reais Quase 60 reais de dentro Fora cola e fora mão de obra Então eu gostaria Ajuda-me de diáclos Que aí Aquele intervalo de visão que eu tiver Nós vamos entregar Ao longo do mês O momento, o terça-feira, a quinta Eu vou pedir para os nossos diáclos Ajuda-nos aí, Guilherme Você que pode Me dá o meu aqui Eu sou o primeiro Traz aqui para mim Tem que voltar Traz aqui Muito obrigado Eu vou pedir Você que quer fazer isso Você que quer abençoar A casa do Senhor Nós já fizemos Até já ligamos lá Para a terra Alfred Klein Achei isso, né? Pode entregar Você que quer fazer isso Você que quer abençoar A casa do Senhor Usando que eu pedi isso Tudo que está sendo feito aqui Está sendo feito Graças a Deus E graças Aqui, irmão Eu vou consertar aqui Eu digo A irmã está aqui Já está fazendo até Câmbio de trabalho Acenando ali no braço E trabalhando Tudo que a gente está fazendo aqui Queridos A gente está fazendo Com o apoio E a ajuda de vocês Então Nós já vamos Encomendar Para ter Para que Atenção Dez ou onze dias Ação que essas ofertas Chegarem aqui Nós queremos Cobrar a pista E já começar A colocar aqui A montar E depois a gente Vai pintar aqui A parede Ou colocar também O revestimento Para que a gente Possa melhorar Cada vez mais A nossa igreja Amém, meu? Gente Deus abençoe você Então Ao longo dessa semana Semana que vem Quando você vier E você puder Abençoe a casa do Senhor Vamos nos colocar De técnicos Vamos agradecer Ao Senhor Por esse mundo Daquilo a ter visitantes Aqui, ó Eu quero acertar Aqueles que nos visitam Nessa noite Já me orgulha Deixa eu ver Contar aqui Do vosso Deixa eu botar aqui O nosso óculos Nós temos aqui Hoje a vossa querida Leila Leila White Gelante É isso Falei certo, querida? É para mim Da irmã Tereza Já vê Faz assim Para mim Vamos aqui A Josiane da Silva É isso? Olha que maravilha Que bom Temos aqui Esquerda uma mão Na direção Delas Alegria Diga para elas Sejam bem-vindas Sejam bem-vindas Sejam bem-vindas Sejam bem-vindas Nossa família Nossa família A família de Deus A nossa família Vamos vocês Em nome de Jesus Vamos nos aplaudirem Aceleram 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 Que vocês Estarão Amém Nós vamos Agradecer A Deus Pelo culto Desta noite Eu quero Lembrar A todos Que a Nossa Santa Ceia Passou Do primeiro Para o segundo Domingo Viu queridos Veja o mês de passado Eu já tinha realizado Vai só reforçando Então o domingo Que vem É o segundo domingo Vai ser dia oito Então nós teremos A nossa Santa Ceia Amém Vamos orar Espera pela direção Na sua casa Vamos agradecer A Deus Por esse culto Maravilhoso Que esta feira A noite Tem culto De crescimento Espiritual Quinta-feira Também Às oito Da noite Nós temos aqui Culto do milagre E domingo Que vem Santa Ceia Do Senhor E culto Em homenagem Vamos orar Pai Muito obrigado Por essa noite Tão especial Essa noite Maravilhosa Que nós Demos Ó Deus Passar aqui Na tua casa Pai Eu quero abençoar O teu nome A nossa semana Ó Deus Que cada trabalhador Que está aqui Aqueles que estão em casa Que acompanharam o público Que ouviram a tua palavra Que tem uma semana Próspera Produtiva Abençoar Nossa semana feliz Porque a bênção Do Senhor Está sobre nós Nós estamos nos comprometendo A temer ao Senhor E entrar nos seus carutos Muito obrigado Por tudo Leva-nos em paz Nos dê uma noite Tranquila Consagramos a Tia Passa a semana E te agradecemos Por tantas bênçãos Que o Senhor Pela fé Vai liberar Sobre nós Muito obrigado Nós nos pedimos E te agradecemos Que assim seja Amém 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 Faz assim Uma mão Para você Desceber a bênção Que o amor Que a graça Do nosso Senhor Jesus Cristo E que a doce Consolação Do Espírito Santo Esteja com todos Hoje e sempre Amém Amém